Voa minha ave, voa sem parar Viaja pra longe, te encontrarei em algum lugar Permaneço em ti, como sempre foi Mais perfeito e mais fiel Mesmo sozinho sei que estás perto de mim Quando triste olho pro céu Quando eu te vi, o sonho aconteceu Quando eu te vi, meu mundo amanheceu Mas você partiu sem mim E sei que estás em algum jardim Entre as flores Ancho, meu tão amado ancho Bem sei que estás E eu dobrando o sono Hei de acordar para os teus olhos ver uma vez Mas, o verdadeiro amor espera uma vez mais Quando eu te vi, o sonho aconteceu Quando eu te vi, meu mundo amanheceu Quando eu te vi, o sonho aconteceu Quando eu te vi, meu mundo amanheceu Mas você partiu sem mim E sei que estás em algum jardim Entre as flores Entre as flores Se quer que estás em algum jardim ...